Dessa empresa especializada na produção de manilhas, tubos para galerias pluviais e peças de concreto para rede de esgoto, os ladrões levaram cerca de 250 metros de cabos, que custam em torno de R$ 100 o metro. Nem os muros altos e as cercas com concertina inibiram a ação dos criminosos, que foi registrada pelas câmeras de segurança da empresa. Gerente de produção da fábrica de manilhas, que fica no polo empresarial de Aparecida de Goiânia, Lucas mostra os estragos feitos pelos três ladrões. Dois deles usavam uniforme de empresas de construção civil. Eles quebraram cadeados do portão que fica em frente à administração e do portão que dá acesso ao disjuntor central, na base do poste onde está instalado o transformador. Os criminosos estariam nesse carro que parou numa rua próxima à fábrica de manilhas. No vídeo gravado por câmeras de segurança, é possível ver que o homem que sai do carro parece trocar de roupas antes de sair caminhando pela rua na direção da fábrica de manilhas. Imagens de câmeras de segurança de empresas próximas mostram que os criminosos chegaram aqui por volta de 10 horas da noite. Como eles ficaram na empresa até por volta de 2 horas da manhã, o Lucas acredita que primeiro eles vieram até aqui. E o que chama a atenção, ali em cima, olha aí, tem um muro alto, com certina amassada. Você acha então que eles entraram primeiro por aqui, Lucas? Sim, eu acho que eles entraram primeiro por aqui, né, pelo horário das câmeras. Eles pularam e de dentro eles cortaram os cadeados. Olha aqui, eles pularam então pelo muro, aqui tem ainda um pedaço de um cadeado cortado. E aí cortaram os dois cadeados que ficavam aqui nessa grade. Isso, exatamente. Aí eu acho que eles começaram o furto aqui e depois eles usaram o portão de cima para retirar o material. Você acha que primeiro eles tentaram passar naquele canto? Sim, eu acredito que ali eles já passaram para dentro da empresa e eu acho que eles já entraram para ver como é que estavam os cabos na parte de dentro. Estavam fáceis, né, para fazer o furto também. E agora o que chama a atenção, o Lucas estava dizendo para a gente, o Ney, não sei se dá para ver aqui nesse poste de concreto, você acredita, eles escalaram esse poste, né? Sim, tem marcas de pé no poste e não tem sinal de que eles usaram escada. Olhando desse lado aqui, dá para a gente ver inclusive a ponta, né, as pontas dos cabos que foram cortados, a de azul, né, é uma das pontas. Então eles cortaram os cabos lá perto do transformador, essa é a ponta, e esses cabos ligavam, né, passavam aqui por dentro e iam sair lá nessa área de produção. Só que depois, certamente eles não conseguiram passar para dentro da empresa aqui, foi aí que eles foram lá para o portão principal. Sim, eu acredito que foi exatamente. E também para facilitar a retirada dos cabos pela empresa, porque pelos cabos serem bastante pesados, eles passarem por cima do muro é mais difícil. Depois de cortar os cabos lá do transformador até o painel do disjuntor central ali, ó, que fica naquela caixa, eles vieram aqui para essa área onde os cabos que eles cortaram lá no disjuntor vinha aqui por debaixo aqui do piso. E o Lucas vai mostrar para a gente o seguinte, os cabos lá do painel passavam por aqui, né, Lucas? Isso. Passava por aqui por baixo, subia nesses tubos aqui, foi tudo arrebentado, as braçadeiras todas destruídas. Isso aqui tudo foi cortado por eles? Cortado por eles. E passava pela laje e descia no painel da máquina. Vamos mostrar aqui, o Lucas já providenciou aqui a manutenção, mas aqui nessa caixa foi o ponto em que eles cortaram, né? É, isso aqui foi tudo cortado rente assim, eles não desparafusaram nada, eles vieram e cortaram para ter mais agilidade. Agora, ou seja, aqui vocês já fizeram a reposição, mas eram cabos desse tipo aí? Desse tipo o cabo aqui que a gente já teve que alugar um gerador, né? E aí a gente fez a montagem nova. E agora, um tipo de situação, um tipo de futo que a pessoa tinha que ter conhecimento ou algum conhecimento sobre cabos elétricos, né? Provavelmente o pessoal da área, né? Porque eles já viram que o disjuntor estava desligado, né? E já aproveitaram que não tem energia e facilita para eles furtarem, né? A câmera de segurança que fica na entrada principal da empresa mostrou quando os ladrões se aproximaram do portão por volta de meia-noite e 45. Primeiro, eles jogaram algum objeto ou alimento para os cães se distraírem. Com um alicate, eles tentaram abrir o portão de pedestre, mas não conseguiram. Foi aí que eles foram para o portão de veículos, onde quebraram o cadeado e entraram. O curioso é que os cães ficaram calmos diante dos ladrões. Ao passar pelo portão, dois criminosos foram direto para a área de produção, onde cortaram os cabos. Lucas suspeita que os ladrões quebraram o cadeado do portão da administração porque não conseguiram retirar os cabos pelos muros, já que são cabos pesados. Depois que os criminosos cortaram os cabos lá na área de produção, eles vieram arrastando aqui os cabos bem em frente aqui ao escritório, à administração. E esse aqui é o portão que eles utilizaram para entrar. O Lucas estava explicando para a gente que depois que eles cortaram, vocês improvisaram uma caixinha, essa caixinha para proteger o cadeado, né? Isso, proteger o cadeado para ele não ter acesso com a tesoura de corte, para não evitar o que aconteceu, né? A câmera de segurança registrou que uma hora da manhã, 15 minutos depois de quebrarem o cadeado, dois ladrões saíram levando parte dos cabos. Em seguida, os dois ladrões, mas um terceiro criminoso, retornaram para a empresa. Um deles usava blusa com capuz para esconder o rosto. Os outros dois nem se importaram com as câmeras. Os cães, mais uma vez, pareciam conhecer os ladrões. Já era 1h40 da madrugada, quando os criminosos retiraram o restante dos cabos. Um trouxe os cabos até o portão, enquanto o outro levou os cabos para o carro. Eles deram várias viagens para levar todo o material cortado. O carro usado pelos criminosos foi visto nas proximidades da fábrica de manilhas. Apesar das imagens não serem nítidas, dá para ver a movimentação dos ocupantes do veículo. O custo dos novos cabos adquiridos pela empresa, mais o prejuízo dos cabos levados pelos ladrões, deve chegar a 40 mil reais. O custo ficou ainda maior, porque a empresa, para não parar a produção, teve que alugar esse gerador de energia, que custa 12 mil e 500 reais por mês, mais o combustível. E essa não foi a primeira vez que criminosos entraram aqui na empresa da família do Lucas. Inclusive o Lucas estava dizendo para a gente que essa estrutura aqui de concertina, próximo a esse padrão desativado, foi o local que um dos criminosos utilizou para subir. Sim, num furto mais antigo, ele usou esse padrão para subir, amassar a concertina. E foi uma outra vez que foi roubada uma fiação, mas foi de um valor inferior a esse último roubo. Já quantas vezes levaram fiação de vocês aqui? Olha, no mínimo umas quatro vezes, fora as vezes que levaram equipamento. Ou seja, por mais que vocês colocarem essa estrutura de concertina, muro alto, câmera, tudo isso, nada disso tem inibido o bandido? Não, cachorro, câmera, concertina, nada resolve. A polícia deveria fazer umas rondas aqui para ajudar o pessoal das empresas, eu acredito. Porque tem muitas empresas aqui, inclusive essa de frente também já foi vítima, né? Sim, a empresa da esquina ali já foi vítima também de furto de cabo elétrico. Ou seja, é um tipo de crime que os bandidos vêm praticando muito, que é furtando esses cabos aqui. Como são muitas indústrias, são cabos mais caros, né? Sim, sempre cabos de calibre alto, né? Que no final das contas, para o empresário, sai muito caro, né? No bolso. Música Música